Oi queridos alunos e alunas, estou aqui mais uma vez, sou a professora Vânia, professora de música do projeto de União Brasil. Nós vamos hoje tocar a música com o nosso chocalho, lembra? Pegamos o chocalho na última aula e hoje a gente vai tocar alguma musiquinha. Vamos começar com uma bem facinha, eu vou cantando aqui e a gente vai fazendo junto, tá? Então vamos lá. Vou começar assim, ó. Vou brincar com o chocalho, sim, vou tocar, vou fazendo assim. Faço o som da chuva bem fraquinho assim, mas eu posso fazer forte assim. Legal, né? Então é assim a letra da musiquinha, vou brincar com o chocalho, sim, vou tocar, vou fazer assim, ó. Um, dois, três. Faço o som da chuva bem fraquinho assim, mas eu posso fazer forte assim. Aqui nessa parte, nessa música, a gente tá aprendendo os sons que podem ser fortes e os sons que podem ser fracos, né? O som forte é aquele som que é um tambor, um som de guitarra bem alto, bem forte. Esses são os sons fortes na música. No nosso dia a dia, a gente pode ouvir um som forte, por exemplo, na rua, uma moto com aquele som bem forte, um caminhão, uma buzina forte. Então, esses são os sons fortes. E o som fraquinho é aquele som bem suave, aquele som a gente pode ouvir aquela chuva fraquinha caindo, fazendo aquele barulhinho, o passarinho cantando, o passarinho não tem aquele som tão forte, ele tem um som mais baixo. Então, essa é a diferença do som. E hoje a gente vai fazer essa diferença com o nosso chocalho, né? Fazendo fraquinho e forte. Então, vamos lá cantar mais uma vez essa música. Vou brincar com o chocalho, sim, vou tocar, vou fazer assim. Faço o som da chuva, bem fraquinho assim, mas eu posso fazer forte assim. Aí, isso, muito bem. Agora eu vou pegar outra música, que é uma música de tradição popular, que ela chama Lavadeira. Lavadeira, quem é lavadeira? É aquela que lava roupa, trabalha, lavando roupa, ou então a nossa mãe, as pessoas que cuidam de nossas roupas e deixam lavadinha. Ela lava, ela passa, ela enxaga a roupa. Então, essa é uma canção popular, possibilitando a vocês alguns desafios rítmicos, melódicos, uma coordenação entre os movimentos, porque a gente também vai ter alguns movimentos que a gente vai estar fazendo aqui. Vou cantar uma vez aqui para vocês. Esse aqui é o ukulele, vou tocar com ele, bem? Vai ser uma. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um sabãozinho bem pequeno assim, lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um sabãozinho bem pequeno assim, lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. E como nós vamos fazer essa música com o nosso chocalho? Agora vou ter que guardar o ukulele, para a gente poder tocar o chocalho. Vai ficar assim, ó. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um tantinho de sabão assim, lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, 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 lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um tantinho de sabão assim, enxágua, enxágua, lavadeira, quanto mais enxágua, mais cheira. Enxágua, enxágua, lavadeira, quanto mais enxágua, mais cheira. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um tantinho de sabão assim, guarda, guarda, lava, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. Eu vi um sol grande assim, e uma menina bem pequena assim, com uma trouxa de roupa assim, e um tantinho de sabão assim, passa, passa, lava, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. Passa, passa, lava, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. Isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e faça em casa aí, toca com a sua família, com seus irmãozinhos, com quem você estiver aí do seu lado, que vai ser bem divertido. Tchau, tchau! Tchau!